Goleirão, o toque de cabeça, Rafinha, goooool do Corinthians! Aves perto o garoto Rafinha, joga pra rede, Rafinha assina, assina que o gol é seu, o Corinthians lá com o Maceotti. Fala do Catarino, emendou de primeira a Daniel, goooool! Gol do Corinthians! Daniel, do jeito que vê, ele devolveu, e a bola foi no cantinho do goleiro, Daniel, xará, assina, assina que o gol é seu, 2 a 0, Corinthians! Albertinho! É, bonita defesa do estrada, bicicleta. O André, gol do Corinthians! É do artilheira do André, jogada rápida, pelo alto, e o André joga pra rede, ligação direta do goleiro com ataque. Tem contra-ataque aqui pro Milan, tá pesadão a média, tá gordinho a média, bateu pro gol, André! Gol do Corinthians, do artilheira André! Ele não perdoa, solta na gaveta, André assina, assina que o gol é seu, tá aí o André, perna direita. Estrada concentrada, autorizado, Catarino, na trave, o gol do Milan! Gol, gol brasileiro, na equipe do Milan, Catarino de falta! Catarino assina que o gol é seu, ela toca na trave, vai pra rede, autoriza o árbitro. Catarino correu pra bola, perna direita! Gol do Milan! Catarino diminui, marca o segundo dele no jogo. Põe o Milan novamente na partida, Catarino assina que o gol é seu, mas não faz tanto esforço. Olha o Catarino chutando, a bola sobrou pro goleiro, golaço! Gol do Milan! E de bicicleta o goleiro joga pra rede! Goleiro assina, assina que o gol é seu, bonito o gol do goleiro! E o Milan definitivamente no jogo, 4 Corinthians, 3 Milan! Albertinho! E por enquanto o Corinthians, a conta é só no si, né? Porque por enquanto o Corinthians é o primeiro e o Flamengo é o segundo. Mata no peito, toque do Marlias, Rafinha de peito! Gol do Corinthians! Para deixar mais longe ainda a calculadora! E o Corinthians se classifica logo hoje! De peito, Rafinha joga pra rede, bola do Marlias, Rafinha assina! Gori bateu! Gol do Milan! Gori de penalti! Põe de novo o Milan no jogo! Assina Gori! Assina que o gol é seu, bateu bem, tirou o goleiro da foto! 5 Corinthians! 4 Milan!